E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora falar de algumas pegadinhas que a Rockstar colocou na nova DLC? Bora lá então pessoal. A primeira delas que vou comentar é referente a bolsa do golpe. Qualquer traje que você tenha com a bolsa do golpe, simplesmente se você colocar ele, ele trava os demais trajes. Você não consegue acessar, trocar de traje pelo menu interativo e também não consegue trocar de traje indo numa loja de roupas. Você só vai conseguir trocar o traje indo até algum guarda-roupa seu de algum apartamento. Só assim você consegue mudar de traje. Veja um exemplo. Coloquei aqui um traje com a bolsa do golpe. Estou aqui fazendo um glitch de passar a bolsa do golpe para o traje e assim que eu passar essa bolsa para o traje vai ficar bugado e mesmo eu indo na loja de roupas no balcão para trocar de traje ou salvar não tem mais acesso. Vejam, não aparece o menuzinho para colocar a seta para a direita. Eu só vou conseguir acessar no meu apartamento aonde eu tenho o guarda-roupa. Aí dá para acessar, aí você pode salvar, você pode trocar de traje, tudo numa boa. Então isso é um hotfix que a Rockstar colocou na bolsa do golpe. E a única solução por enquanto para isso é você indo no guarda-roupa de qualquer apartamento seu. Se aparecer uma nova solução eu passo para vocês. Agora pessoal, tem algo muito esquisito que a Rockstar fez. Parece uma coisa muito do mal, não é possível isso. Eu sempre falo para vocês para colocarem, tirarem o dinheiro do banco e deixar na mão. A Rockstar está obrigando todo mundo colocar o dinheiro no banco e deixar a mão zerada. Por quê? Vejam só, eu não consigo chamar veículo da Pegasus porque eu tenho dinheiro na mão. Enquanto eu tiver dinheiro na mão, eu não consigo chamar veículo da Pegasus. E tem mais, não é só isso não. Eu não consigo chamar o mecânico, não consigo chamar veículos pessoal. Ela está me obrigando e obrigando todo mundo praticamente a colocar o dinheiro no banco. Vocês lembram que eu sempre falei para vocês, não deixe dinheiro no banco, deixe dinheiro na mão, porque é o dinheiro do banco que a Rockstar retira. E agora? Ficamos na mão da Rockstar? Chama o mecânico? Não chama o mecânico? É uma dificuldade tremenda você não poder chamar o mecânico em diversas situações. Você está longe, precisa chamar seu carro, está fazendo um glitch, precisa chamar seu carro e simplesmente o mecânico não vem. Quer pagar um seguro? Você não consegue pagar seguro, você não consegue chamar veículo pessoal porque você não pagou o mecânico, você não consegue fazer um monte de coisas sendo que você tem dinheiro no banco, mas você recebe a informação que você não tem dinheiro para pagar. E o pior, você tem dinheiro na mão e você tem dinheiro no banco, mas a Rockstar não quer isso. Vejam só o exemplo. Estou ligando aqui na Morseguros e simplesmente, mesmo eu tendo dinheiro na mão e tendo dinheiro no banco, eu não consigo pagar os seguros. Isso é muito estranho, que a solução para esse problema seja apenas você deixando todo o dinheiro no banco, no banco, a mão tem que ficar zerada. Não é esquisito isso, pessoal? Muito estranho mesmo. Agora eu vou aqui no banco e vou depositar o dinheiro, aliás, vou até o Amazing Bank e vou depositar o dinheiro dinheiro, aqui indo pelo menu do celular mesmo, todo o dinheiro que eu tenho, na mão vou colocar no banco, para vocês verem que aí eu vou conseguir pagar o seguro, como exemplo. Para chamar o mecânico ainda vai demorar mais ou menos uns 40 minutos no jogo, que é o tempo de virar um dia. Eu acho que é 40 minutos aproximadamente. Depositei todo o dinheiro, fiquei com zero na mão, e agora vou conseguir pagar o seguro. Com esse risco, eu sempre falei para vocês, não deixe o dinheiro no banco, deixe o dinheiro na mão. Agora a Rockstar vem com essa? Eu estou achando isso muito esquisito, pessoal, muito esquisito mesmo. Então se você precisar fazer algum glitch momentaneamente, até coloque o dinheiro no banco, mas depois retire. Não deixe o dinheiro no banco. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo, que agora eu vou sacar o dinheiro pouquinho, vou deixar na mão e mesmo assim não consigo pagar o seguro, não consigo chamar mecânico e volta tudo como era antes. Tudo fica bloqueado novamente. Agora que eu tenho o dinheiro no banco e nada na mão, consigo pagar o seguro aqui tranquilamente. Pode isso, Arnaldo? Eu não sei se isso é para rir ou para chorar. Coloque em comentários a sua opinião, o que você acha, o que nós devemos fazer nesse caso. Por enquanto, eu ainda recomendo não deixar dinheiro no banco, porque eu estou achando muito estranho. Vejam, vou sacar aqui um pouco de dinheiro, alguns milhões na verdade. Vim aqui no caixa eletrônico e vou sacar. Vou deixar alguns milhões na minha mão. Mas vejam, mesmo eu tendo muito dinheiro no banco, lembrem que eu depositei mais de 700 milhões naquela hora no banco. Então, se eu sacar agora 500 milhões, 100 milhões, por exemplo, eu ainda vou ter saldo. Como que eu não consigo pagar o mecânico, não consigo pagar o seguro? Isso, para mim, realmente, vou repetir, está muito estranho. E mais, pessoal, parece que se você ficar com a mão zerada, depositar todo o seu dinheiro no banco, você consegue vender seus carros sem cair no limite diário. Você vai conseguir vender direto. Essa é uma informação que eu tive. Você pode até confirmar aí, eu não sei se é verdadeira, porque eu não fiz isso. Mas que se eu ficar com a mão zerada, todo o dinheiro no banco, eu não caio no limite diário de venda. Por que isso? Muito estranho mesmo, muito esquisito. Eu, de qualquer forma, vou continuar recomendando para vocês. Por enquanto, deixe o dinheiro na mão, deixe pouco dinheiro no banco. Ah, vai ter esse trabalho todo, não vai conseguir chamar o mecânico. Não sei, pessoal. Eu prefiro esperar um tempinho, esperar alguns dias, ver o que vai acontecer. O que está por trás disso. Esperar até a próxima terça-feira. Vai vir, talvez, novos veículos. Alguma coisa vai acontecer também. Então, por precaução, eu ainda prefiro deixar algum dinheiro na mão. Aqui, está vendo? Saquei dinheiro. Fico bloqueado de novo. Mas, vou preferir deixar um pouco de dinheiro na minha mão, alguns milhões, e não ter acesso ao mecânico. Por enquanto, alguns dias aí, eu vou aguardar até a próxima terça-feira. Vou deixar assim para ver o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tomar uma decisão também. Que você tome a melhor decisão que você achar. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. Like no vídeo. E até mais, pessoal! Tchau, tchau!